Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do senhor, eu sou o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu vou te ajudar a dormir em paz. Para isso, eu quero trazer uma palavra abençoada, eu quero orar por você e eu quero profetizar na sua vida após a oração, dizendo palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando com você, amém? Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso, Deus tem um plano na sua vida e isso não é um clichê, Deus realmente tem planos de bênçãos e de paz, é isso que está escrito em Jeremias capítulo vinte e nove, o versículo onze. Então eu quero que você coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilamente, sabendo que o senhor não vai te abandonar, não se preocupe, aquiete o seu coração e confie na palavra que eu vou te trazer, Deus está no comando de tudo, por mais que você não veja o agir dele, por mais que parece que ele está em silêncio e que ele não está fazendo, saiba que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, isso está escrito em Isaías sessenta e quatro, o versículo quatro. Então, irmãos, tudo que eu falo aqui não é baseado no meu achismo, naquilo que eu acho que é melhor, não, tudo está baseado na palavra de Deus, porque foi ela que mudou a minha vida e eu tenho certeza, ela vai mudar a sua também, amém? Então aproveite esse momento pra você se livrar de tudo aquilo que está na sua mente que está te causando mal, entregue as suas angústias, medos, pecados e com certeza, se você se arrepender verdadeiramente, se você estiver disposto a andar com o senhor, ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir ao caminho certo, amém? Então se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação pra você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Todo dia eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e uma oração pra dormir em paz e na mensagem de hoje eu quero ler um trecho que está no Salmo cinquenta e um que foi escrito pelo rei Davi. Olha o que Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha isso, irmãos, Davi compôs este Salmo logo depois dele ser confrontado pelo profeta Natan a respeito do grave pecado que ele tinha cometido. Ele se relacionou com uma mulher casada depois de vê-la tomando banho no rio e ao descobrir que ela estava grávida, ordenou que o marido dela, que era um soldado do exército de Israel, fosse colocado no batalhão de frente para ser morto. Ou seja, Davi errou muito feio, Davi fez coisas muito desagradáveis ao senhor e por isso o Salmo cinquenta e um é um salmo de confissão e arrependimento. E assim como aconteceu com Davi, ao ver e desejar aquela mulher enquanto se banhava, muitos de nós também fazemos escolhas e tomamos atitudes sem pensar nas consequências que elas trarão. O que vale naquela hora da escolha é somente o prazer imediato e a vantagem que nós vamos ter sem se preocupar com o preço que nós iremos pagar. Acontece que esse imediatismo tem prejudicado muita gente e são poucos os cristãos que seguem por esse caminho, mas os resultados infelizmente são inúmeros conflitos, problemas na família, problemas financeiros, problemas de relacionamentos e muitos outros e pode ser que você esteja passando por isso agora e talvez seja a culpa ou um arrependimento que não está te deixando dormir em paz. Quando o diabo te leva a pecar, saiba disso, ele sempre vai te dar uma imagem positiva do pecado, mas ele vai esconder quais são as suas reais consequências, a angústia, a perda, a tristeza, a mágoa e foi exatamente isso que aconteceu quando Davi do terraço do seu palácio viu a esposa de outro homem tomando banho no rio. Então, Satanás se aproveitou daquele momento de fraqueza do rei de Israel para mostrar a ele o quanto seria prazeroso se ele se deitasse com aquela mulher. Satanás quis imprimir na mente de Davi o prazer que ele sentiria, o prazer do proibido, o prazer do pecado e foi então que Davi caiu, mesmo sendo um homem muito abençoado e conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, ele fez a escolha errada. E no livro de segunda Samuel capítulo sete, Deus havia dito para o rei Davi alguma coisa do tipo assim, Davi meu filho, ande comigo e eu abençoarei você, a sua casa e o seu reino. E a mesma coisa o senhor está falando pra nós hoje, ele promete nos abençoar, ele promete cuidar de todas as áreas das nossas vidas, mas para isso precisamos ser obedientes, precisamos buscar uma vida de santidade e muitos assim como Davi tem se esquecido das palavras do senhor quando o pecado se apresenta na frente delas de forma sedutora e irresistível, mas acontece irmãos que as bênçãos de Deus não são incondicionais, ele não nos protege das consequências das escolhas erradas que fazemos e nós sempre vamos colher o que plantamos. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia conta que aquela mulher chamada Batseba acabou se engravidando, mas a criança que nasceu desse relacionamento extraconjugal, acabou morrendo com poucos dias de vida. Além disso, o seu reino sofreu graves consequências por causa daquilo. Imagine se Davi tivesse feito uma escolha diferente, quando ele viu aquela mulher casada se banhando e ele decidisse simplesmente seguir em frente, pensando assim, eu não posso me envolver com essa mulher e isso com certeza mudaria o rumo do seu futuro, ele não teria se tornado um assassino, um mentiroso e o seu reinado não teria sido abalado como foi e da mesma forma a sua vida pode ser bem melhor se você ignorar a voz do inimigo e tomar a decisão certa. Você está conseguindo entender essa mensagem? Você está sentindo que é pra você esta palavra? Então saiba que existe esperança pra você, mesmo você que já fez uma escolha errada e agora está colhendo os frutos amargos da sua desobediência, saiba que nem tudo está perdido, basta que você faça como Davi e se reconcilie com o senhor. Quando Davi compôs o Salmo cinquenta e um que eu li pra você no começo desse vídeo, o rei de Israel não estava somente reconhecendo os seus erros, o seu pecado, mas também pedindo perdão a Deus e se comprometendo a mudar a sua postura a partir dali. E eu costumo dizer que o que define o seu caráter não é o que você fez lá atrás, mas é o que você vai fazer a partir de agora que vai fazer toda a diferença. Davi sabia que Deus era misericordioso e ele decidiu voltar para o senhor. Então meu irmão, não desanime, não queira voltar atrás, Deus tem o perdão pra você. Por mais que o diabo diga que você foi longe demais, que não existe salvação, é mentira. O sangue de Jesus ainda escorre lá na cruz do calvário e ele quer te perdoar, ele quer te dar um recomeço, não importa o quanto você se sinta sujo hoje, o quanto você pecou hoje, tome a decisão de romper com o pecado. Eu sinto aqui no meu espírito que muitos de vocês estão em relacionamentos proibidos, relacionamentos que a pessoa às vezes ainda não caiu em adultério, não foi para a cama, mas Jesus disse que só o fato de olharmos, de cobiçarmos uma pessoa, já é como se fosse um adultério, porque pra Deus não existe pecadinho e pecadão. É claro que existe uma grande diferença nas consequências. Uma coisa é você olhar para uma pessoa e cobiçar, outra coisa é você alimentar aquele sentimento e você acabar se deitando com aquela pessoa. É um pecado que vai ter consequências muito mais graves, mas Deus quer te poupar de tudo isso, ele quer passar uma borracha e apagar todo o seu passado, como se você nunca tivesse pecado antes e para isso basta você confiar no sacrifício de Jesus, afinal de contas, a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos, amém? Então agora eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder por você, você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar nesta oração e no final eu peço que você continue aqui, porque Deus tem uma palavra pra você e eu quero emprestar a minha boca para que o senhor me use na sua vida, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença nesta noite, para te agradecer por mais um dia de vida, obrigado senhor pelo teu cuidado conosco em todo o tempo, nós te entregamos meu pai, todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, temores, decepções e alegrias. Oh meu pai, obrigado por sempre cuidar de nós, como é bom podermos entregar os nossos fardos nas tuas mãos. Muito obrigado senhor pela oportunidade de termos um lar, uma família, um trabalho e pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada. Pai, nós te agradecemos também pela sua fidelidade, pelo seu amor incondicional, nós não somos merecedores, mas mesmo assim, somos abençoados e amados o tempo todo. Assim como o rei Davi, senhor, nós nos colocamos humildemente na sua presença, para te pedir perdão pelas escolhas erradas. Oh meu Deus, muitas vezes somos teimosos, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, mas por isso estamos aqui confessando os nossos pecados, reconhecendo a tua grandeza de misericórdia. Oh pai, o senhor mesmo prometeu nos abençoar e fazer o melhor por nós, se obedecermos a sua palavra, mas mesmo assim, pai, muitas vezes somos desobedientes, por isso não vamos confiar mais em nós mesmos, não garantimos o dia de manhã, mas nós te pedimos hoje, fortaleça-nos, oh pai, não queremos entristecer o teu coração. O inimigo tem tentado nos seduzir com falsos prazeres e vantagens do pecado e nós reconhecemos que muitas vezes temos deixado a carne falar mais alto do que o espírito, temos deixado o pecado entrar no nosso coração, sem pensarmos nas consequências ruins que isso pode nos trazer, mas não queremos viver mais assim, senhor, por isso clamamos pela sua misericórdia, assumimos a culpa pelos nossos erros e ao mesmo tempo reconhecemos que Jesus carregou na cruz os nossos pecados e por causa disso ele foi condenado, por causa disso ele sofreu o castigo que nós merecíamos, para que hoje pudéssemos ter o perdão, a libertação e uma nova chance. Por isso, oh Deus, eu te agradeço, porque assim como o senhor perdoou o Davi, o senhor está nos perdoando agora. Através do seu filho Jesus, nós cremos no perdão, na remissão dos nossos pecados e nós não queremos mais viver desta maneira, não queremos mais andar com o tipo de pessoa que temos andado, praticando coisas que até temos vergonha de contar para os outros. Pai, nos ajude, senhor, recebe o nosso coração neste momento, a nossa oração mais profunda de gratidão e de arrependimento. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é bom podermos orar, não é verdade? Eu sinto uma paz tão grande, eu creio que você sente também e por isso não saia do vídeo neste momento, porque eu creio que o seu clamor chegou ao coração de Deus e enquanto eu for falando palavras aqui, eu espero que você receba como se fosse o próprio senhor falando contigo, amém? Então abra o seu coração e preste muita atenção neste momento. Meu filho, minha filha, como é bom ouvir a sua voz falando comigo, eu não resisto a um coração quebrantado e por isso derramo a minha bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta noite. Eu sou o seu Deus e eu vou continuar cuidando de você, inclusive enquanto você dorme. Não se preocupe com nada, apenas descanso o seu coração e a sua alma. Eu estou aqui. Eu perdoo cada um de vocês pelos erros que cometeram, pelas decisões que tomaram sem ouvir a minha opinião e sem seguir o que eu dizia na minha palavra. Eu fico triste quando vejo vocês colhendo os frutos amargos dessas escolhas ruins, mas eu permito que isso aconteça para que vocês possam amadurecer, mas saibam de uma coisa, eu nunca vou virar as costas para vocês e eu prometo segurar na sua mão enquanto você passa por esse momento difícil. Eu fiz isso com o meu servo Davi, ele me desobedeceu, ele seguiu o caminho que a sua carne queria e por isso ele errou, destruiu uma família inteira e eu permiti que ele pagasse pelos erros que cometeu, mas eu nunca o abandonei, eu o perdoei porque ele veio até mim com o coração quebrantado e sincero. Eu sei que Satanás tem tentado você, ele tem tentado te seduzir com mentiras que parecem boas, ele sempre foi assim e vai continuar sendo até o dia em que o meu filho Jesus voltar, mas nesta noite eu derramo sobre a sua vida uma unção especial que vai te ajudar a resistir aos ataques do maligno e te proteger de todas as suas armadilhas. Receba meu filho pela fé, a minha unção, a minha graça, o meu poder. Neste momento o fogo do Espírito Santo está queimando dentro do seu coração e ele vai te guiar para que você possa fazer escolhas certas e viver em obediência. Eu quero que você descanse em paz esta noite, eu vou te proteger dos sonhos ruins, dos ataques malignos noturnos, eu vou trazer descanso e conforto ao seu corpo e a sua alma. Pode confiar em mim, eu estarei sempre cuidando de ti. Com o amor eterno, o seu pai, Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom falar com o senhor e também ouvir a sua voz, não é verdade? Então você pode dormir em paz, descanse o teu coração. O meu desejo é que a partir de amanhã, você decida fazer o que é certo e não dê ouvidos ao que diz o seu coração. Lembre-se que o seu coração é enganoso e ele pode te levar a fazer coisas que vão entristecer ao senhor. Então, tenha uma noite de paz, de descanso e para isso eu vou deixar aqui a oração do salmo noventa e um. É uma oração de milagres, de cura, libertação e proteção. É muito importante que você deixe esse salmo tocando porque você vai pegar no sono, você vai fechar os teus olhos enquanto eu vou explicando este salmo e orando pela sua vida e eu creio que a unção do senhor vai penetrar no seu coração e sobre a sua casa e a sua família. Amém? Continue aqui comigo e que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual baseada no salmo noventa e um. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Nós não podemos guardar somente conosco e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo e talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o salmo noventa e um? O que tem demais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão pra isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para casa e para a empresa. Mas a verdade é que o salmo noventa e um é muito mais profundo do que nós possamos imaginar e nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo um, o versículo dois e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler pra você o que está escrito no salmo noventa e um, o versículo um e o versículo dois. Diz assim, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do todo poderoso, pode dizer ao senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do salmo noventa e um estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do salmo noventa e um para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora na tua presença, neste dia, para clamarmos ao senhor pela sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu pai, nós temos passado por tantas provações, o inimigo tem tentado contra nós, o inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o senhor. Oh Deus, tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz, por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das tuas mãos. É ali que nós temos no senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh nós cremos, Senhor, que é a sombra do Todo-Poderoso, que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso, nos ensina, oh pai, a confiar e descansar em ti. Nós entregamos agora nas tuas mãos todas nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu pai, nos ajuda a entender que o senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o senhor tem nos dado dia após dia. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34, 19, que muitas são as provações do justo, mas o senhor o livra de todas. Por isso, meu pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o senhor disse que o senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no senhor e profetizamos a vitória. Por isso, nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o senhor está nos dando e eu creio que grandes coisas o senhor ainda fará em nome de Jesus, que nós oramos. Deus. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um Salmo preciosíssimo, é um Salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler pra você os versículos três e o versículo quatro do Salmo 91. Está escrito assim. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais e o salmista conhecia muito bem disso, por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia, protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Ô meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Ô Senhor, nos livre da hora da tentação para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação a nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das tuas asas. Quando o perigo se aproximar, que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ô meu irmão, que benção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo cinco e o versículo seis, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do salmo noventa e um, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós, nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seus Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde, seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas, parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos e por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz, Jesus entra com provisão, faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas do poder do inimigo e hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia! É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque ele lutará as nossas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! E vamos continuar a leitura do Salmo 91, e os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema, ou diante de algum amigo querido. Isso porque, muitas vezes, nós esperamos que, através dessas palavras, os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo àqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos proteja e que, realmente, nós não venhamos cair, igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua Palavra, elas não se rendem ao Teu amor, a Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então, derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então, nós vamos decidir, a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua Palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos meditar nos versículos nove e o versículo dez do Salmo noventa e um. Está escrito assim, Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua Palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida. Mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações, vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então, vamos orar mais uma vez, nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios pra sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na tua presença, primeiramente para te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de ti. Oh meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo e nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio está sendo uma benção pra mim e pra você e com todos aqueles que ouvirem esta oração por onde quer que vá fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora na tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh meu pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela tua proteção espiritual, meu pai. Dê ordens a eles para que eles nos segure pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, senhor, para que o senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh meu pai, são tantas pendências, tantas necessidades, quantas pessoas meu pai tem tropeçado na vida, mas a partir de hoje, ó pai, eu creio que o senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio, o senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo noventa e um. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, ele quis falar com você, ele quis acalmar o seu coração e se você quiser ouvir esse salmo depois novamente uma, duas, três vezes. Isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são o Espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo quatorze, o quinze e o último versículo dezesseis. Amém? Está escrito assim, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos, Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por ele por ajuda. Graças a Deus, por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo o ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar da sua oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Ô meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a tua proteção, com a tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostra a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração, baseada no Salmo noventa e um, e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo noventa e um seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando e se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.